As mais desejadas, moletom, eu tenho a partir de R$ 40,00, é isso mesmo, eu tenho masculino, eu tenho feminino e tenho camisas a partir de R$ 12,99. Você quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta! Revelaram a fonte secreta de comprar direto da fonte aqui no Brás, em São Paulo. Eu estou falando da Inovar. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas mais sérios de maior credibilidade e que você vai receber a sua mercadoria com conforto e segurança na sua casa, na sua loja. Eu vou começar com moletom. E olha, antes você clica aqui embaixo, www.cacadobras, você vai ser direcionado aos grupos. Ó, moletom, forrado, flanelado, punho na manga, punho na bolso canguru, você vai pagar aqui a partir de R$ 40,00. Eu tenho muita novidade para vocês, porque, ó, são os moletons mais bem-sucedidos que todo mundo quer. São os mais desejados, são as fontes seguras, onde eu vou revelar para você comprar com zíper. Ó, tem com zíper, tem com touca, tem com capuz, tem com punho na manga, todo flanelado, todo quentinho, é direto da fonte. A Inovar já é uma loja que eu gravo há muito tempo e sempre tem novidade. Agora, deixa eu te falar, tudo isso aqui, gente, é moletom, ó. Tudo isso aqui é moletom. A numeração do P ao GG. Tudo isso eu tenho a partir de R$ 40,00. Você quer conferir mais novidades? Vem comigo. Corta vento, aquele desejado para você. Corta vento, gente, corta vento masculino. Aliás, corta vento a gente sempre fala, né? Masculino ou feminino, ele usa os dois. Isso mesmo, você vai pagar R$ 33,00, corta vento e com aquela, ó, todo de zíper na frente, com touca, só R$ 33,00. Aqui eu tenho camisas, as mais desejadas, malha top, R$ 12,99. Quer conferir? Vem comigo. Aqui nós temos plus size também até o G3, ó. Camisa, eu tenho tanto aquela malha 30.1, como eu tenho a peruana e como eu tenho também camisa polo, ó. Camisa polo, camisa polo no tamanho plus size. Nós temos plus size aqui a partir de R$ 20,00. Nós temos a polo a partir de R$ 28,00. Ó, as camisetas nós temos a partir de R$ 20,00. R$ 20,00. As camisas polo, esse modelo aqui, as mais desejadas, a partir de R$ 28,00. Então o preço daqui é excelente. Esse valor que eu estou falando é de camisa plus size, plus size que veste aí até o G3. Você quer novidades, ó, tudo isso aqui, gente, ó. Nós somos fabricantes, nós somos distribuidores e enviamos para todo o Brasil. Eu vou te mostrar a variedade que eu tenho de R$ 12,99. Lembrando que nós temos camisa de time. Você quer pedir o catálogo? É nesse número aqui, é só pedir o catálogo. Nós temos time de todos os países. Você que é colecionador, fanático ou revendedor de camisa de time, o lugar certo para comprar é aqui. Vem comigo. Olha só, eu prometi para vocês que eu ia mostrar peças a partir de R$ 12,99. É isso mesmo. Olha que camiseta linda. Variação de estampa. Você pode pedir o nosso catálogo e a gente vai enviar para você o catálogo. Você faz só escolher. Gente, esse modelo aqui, por exemplo, R$ 12,99. Aí eu tenho, ó, R$ 12,99 com variação de cores e estampas. Você pode fazer o seu pedido direto aqui com a equipe da Inovar. E agora eu vou para a melhor parte, a forma de pagamento. A gente trabalha com PIX, transferência bancária, depósito. Lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. A gente vai enviar ônibus de excursão, correio, transportadora. É só você fazer o seu pedido. Mais uma novidade. Você pode pagar aqui no cartão de crédito. Emitimos o link de compra. Você que é de qualquer outro estado ou qualquer outra cidade, pode fazer o seu pedido. E pagar também no cartão de crédito. E onde estamos localizados? É o primeiro shopping aqui da Rua da Juta. O nome do shopping é Juta Mix. Aqui, bem no comecinho. E a loja é a primeira. É a Inovar Moda. Pode fazer o seu pedido. Eu vou mostrar o cartãozinho para vocês se certificarem da loja. E já fazer o seu pedido. Olha, enviamos a partir de 20 peças apenas. 20 peças. Pode ser peça variada. Você pode pedir conjuntos. Pode pedir camisa de time. Pode pedir camiseta. Pode pedir plus size. Pode pedir moletom. E aí não peça só 20. Peça 30, 40, 50. Peça 100 peças. Abasteça o estoque da sua loja comprando direto da fonte. Direto da Inovar com preço a partir de R$ 12,99. Agora, quer acompanhar tudo? Clica no link aí em cima. Aciona o sininho para receber as notificações do YouTube. Principalmente aqui da Inovar. Beijos. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo.